Música Música Eu estudo nesse colégio já há seis anos E uma coisa que eu sempre gostei E faço é jogar vôlei Que é a questão dos esportes Aí aqui tem nosso quadro de medalhas Aqui, eu tô nessa foto aqui Eu sou esse baixinho aqui embaixo do 14 Ali, agachado Tô naquela ali também Do lado do técnico ali, aquele de cabelinho roladinho Não sei se dá pra perceber, mas tá todo mundo Também na pontinha do pé, assim Pra ficar um negócio parecido Que a gente é bem grande pros outros times E é isso, alguns campeonatos baianos Isso em dois anos foi que a gente conseguiu É, conquistar essas medalhas Música Bom, essa daqui é a minha sala Eu geralmente gosto de sentar ali na frente À esquerda, mas Quando tá liberado, eu também gosto bastante do fundo Que tem uma visão mais ampla da sala Assim, dá pra ter mais minha privacidade É... Puts, às vezes é meio difícil Ser cristão na escola, mas Porque sempre tem aquela galera que zoa Galera que fica Ah, vamos sair, vamos pra balada Mas A galera sabe que eu não curto Faz, às vezes, mais pra provocar Eu peguei até uma vez Meu apelido virou donzelo Porque eu não Não curtia muito esse lance De ficar ficando com uma menina aqui Ficar ficando com uma menina ali Tipo, coisas super sem noção pra mim Mas tipo, do mesmo jeito que tem essa galera Que fica super enchendo o saco Fica super na minha, assim Tem uma galera que respeita Tem uma galera até que gosta Porque vê que é realmente diferente E essa galera que respeita é legal Porque na minha sala agora, esse ano Graças a Deus, tem uma quantidade de pessoas Da escola até maiorzinha E a gente tá fazendo reuniões A gente pega um violãozinho Toca as músicas da igreja, assim Sem medo de mostrar quem nós somos Porque eles sabem que nós somos diferentes A Nicolás, a gente nos conhece há uns dois anos já, quase E ele é da minha sala Ele conversa, assim, mais ou menos Mas ele dorme muito nas aulas Ele dorme muito e o professor acorda ele E ele, ah, o que eu fiz? Cínico Mas apesar disso, ele é um bom amigo E ele traz violão às vezes Aí a gente fica cantando aqui no colégio Mas... Eu sou mãe de Sofia Uma menina de 13 anos Linda Muito simpática Amiga Mãe, né? Mãe fala essas coisas dos filhos E também sou mãe de Nicolas De 16 anos E quando a gente pensou no nome A gente realmente pensou no significado do nome Da força desse significado E Nicolas significa vencedor com o povo E realmente isso bate com ele O jeito dele, o estilo dele Ele luta, ele vai, corre atrás Então é um menino bastante de nome Bom, esse daqui é um dos cantos que eu mais gosto da casa Aqui é o lugar onde eu boto meus instrumentinhos Minhas meninas aqui Minha luta, meu violão, minhas coisinhas Lá no fundo eu deixo minhas pranchinhas Bom, isso aqui na verdade é um jardim de inverno Mas aqui em Salvador não tem inverno certo Aqui é uns 25 graus assim O inverno, mas Aqui é muito massa O lugar onde eu realmente esvazio a cabeça O lugar onde eu realmente expresso meu sentimento Quando eu tô triste, quando eu tô feliz E é aqui mesmo que eu Que eu jogo tudo pra fora Deus é perfeito Deus é tudo Deus é grande E mesmo sendo tão grande assim Na perfeição dele Ele se preocupa com os mínimos detalhes Deus Mesmo as vezes quando falta alguma coisa pra gente A gente sabe que ele é nosso pastor Que ele tá com a gente E um dia eu ainda vou morar com ele Meu nome é Nicola Zono Tenho 16 anos E vivo uma vida com Deus Eu vou morar com Deus Eu vou dar o tempo Missão Meus Meus